Bom, agora que nós entendemos a lógica da remoção, como fazer o JavaScript fazer isso de forma automática? O que você quer fazer? Você quer falar assim, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele faça duas coisas. Primeiro, identifique o quê? O ID de quem ele clicou. E segundo, ou seja, quando você clicar nesse botão aqui, no R, por exemplo, você quer fazer exatamente esse comando, só que com o ID do R. Porque eu não sei qual que é, se é 5, se é 6, se é 1, se é 2, se é 3, não sei. Quando você clicar nesse botão, você quer que ele faça esse mesmo comando, só que com o ID do cara que ele está exatamente. Entendeu? Mesma coisa. Para todo mundo. Você quer que ele faça esse passo aqui, o que mais? E esse passo aqui, de acessar a lista e o passo de remover o fio. Então, são 3 linhas que vai ter a sua funcionalidade, ou a sua função, ou o método de excluir. Tem que ter 3 linhas. Então, o nosso excluir tem que ter isso aqui. Eu vou até copiar aqui. Ele tem que ter um conv, a lista e o remove chard. Vamos só colocar aqui, para a gente testar aqui. Então, eu vou criar aqui um método chamado excluir. Que vai ter que ter o quê? 3 comandos. O primeiro comando é esse, depois a gente vai ajustar, tá? O primeiro comando é esse, o segundo comando é esse, para acessar a lista. E o terceiro comando é esse, para remover da lista. Ali. Tá? Vamos chamar assim, ó. LED, para ficar só aí, aqui dentro. LED e LED. Pronto. O nosso... Opa, esse aqui não. O nosso excluir, basicamente ele faz isso. Só que ele não vai ficar limitado, ou preso no 5, né? Aqui, vai ter que ser o quê? Conve alguma coisa, né? Conve alguma coisa. Ou vai ser conv 0, ou vai ser conv 1, ou vai ser conv 2, ou vai ser conv 3. A gente vai ter que deixar esse cara aqui, ó. Tô pondo uma interrogação só para a gente pensar. A gente vai ter que dar um jeito desse cara aqui ser dinâmico. Porque se ele ficar no primeiro, vai ser o ID do primeiro. Se ele ficar no segundo, vai ser o ID do segundo. Eu não sei qual que é. Tá? Começa a entender isso. Só para vocês começarem a pensar. Então, olha só. E aqui é o conv. Porque eu não vou chamar conv 5 preso aqui, porque não sei qual que vai ser o conv da vez. Cada botão é um conv da vez. É um pintinho que você quer matar. Beleza? Mas não vou falar se pintinho vai matar, porque o pintinho deixa ele crescer primeiro. Tá? Vamos fazer outra coisa aqui. Eu vou fazer outra analogia. Bom. É... Um pintinho que você quer tirar da lista. Pronto. Só isso. Deixa eu pensar aqui. Agora, é o seguinte. Quando eu clicar no botão, queremos informar qual é o ID do conv da vez. Você concorda comigo? Se esse ID já viesse para a gente na hora do clique, facilitaria muito a nossa vida? Tipo assim, puxa, se na hora do clicar, isso aqui se chama parâmetro, na hora do clicar, já viesse o ID aqui para mim, ficaria muito mais fácil. Tipo assim, o cara que está clicando, ele está informando quem que ele quer excluir. Olha só, do jeito que está aqui, o nosso excluir, olha como ficou. O excluir, ele espera um ID e eu uso esse ID ali e ele remove. Olha só o teste. Vamos fazer um teste. Raciocina comigo. Não está funcionando o botão ainda, mas raciocina comigo. Olha só. Eu vou colocar aqui alguma coisa. Outra coisa. E outra coisa. Raciocina, gente. É raciocina. Tem três coisas aqui, certo? Quantos convis eu tenho? Conv0, conv1 e conv2, certo? Certo. Se eu fizer aqui no meu código fonte, aqui, olha. Se eu fizer aqui, olha. Lista. Quem que é a lista? A lista é esse programa aqui, olha. Lista convidados. Não é o vetorzinho, perdão. Não é o... Não é o meu componente div, tá? Esse lista que está lá, é isso aqui, olha. Lista de convidados inteira. Nós chamamos aqui mais de lista, olha. Lista. Quem que é a lista? A lista é esse programa todinho que tem a função de adicionar, tem um construtor e tem um método excluído. Essa é a minha lista. Eu vou testar só o excluído. Sem botão. Eu vou chegar aqui, olha. Lista. Excluído. Eu vou falar para ela o seguinte, olha. Exclui para mim o conv0. Rapaz, ela... Por que ela funcionou? Porque ela pegou, ela pegou esse conv0 aqui, olha no código, olha o código. Caiu aqui, olha. Está vendo? Esse d é uma variável que eu declarei dentro do método. Você consegue fazer isso. Eu chamo parâmetros aqui. É uma variável que você põe dentro do parênteses, porque você pode definir o que você quer que ela receba na hora que você chamar o extruir. Na hora que eu chamo o extruir, eu falo, esse d vai receber tal valor, que no caso é conv0. E aqui caiu o conv0 aqui, olha. Caiu o conv0 aqui, aí pronto, ele executou aqueles comandos que a gente já sabia. Agora eu venho aqui e falo para ele, conv... Quem que é esse cara aqui? Vamos olhar ali, olha. Um é o conv0. Deixa eu ver quem que são os três aqui. Deixa eu só inspecionar aqui. Esse aqui, qual que era o conv desse? Conv1, você viu aqui, não ficou zero. Conv1 e o outro. Conv2, tá vendo? Então, eu quero que vocês me dêem qual é o comando que eu vou colocar aqui para excluir o segundo. Qual que é o conv2? E esse cara aqui? Conv1. Porque cada um tem um id. Cada um tem um id. De novo, olha. Atualizei minha tela. Certo? Vou pôr aqui, adicionar, letra A, letra D, letra F. Está ali. Tem três caras ali. Vamos de novo. Olha o identificador de cada div. Vamos lá. Quem que é esse cara aqui? É o conv0. Quem que é esse cara aqui? Conv1. E quem que é esse cara aqui? Conv2. Eu zerei. Eu atualizei minha página, por isso que ele começou tudo de novo. 0, 1, 2. Então eu tenho três convs, né? Eu quero remover o FF. Quem que conv que é esse? É o conv2. Então eu venho aqui. Qual que é o comando que eu dou? Primeiro eu vou usar aqui minha lista, ponto. Excluir. E aqui nós programamos de um jeito que eu falo qual que é o ID do cara. E internamente esse cara já localiza quem é ele e faz a programação da exclusão. Porque depois é só colocar isso no botão. Eu estou indo no console. O próximo passo é levar esse comandinho aqui para o botão. Se ele conseguir levar esse comandinho para o botão, aí a gente só clica aqui. Aí esse botão dá esse comando para você. Aí ficou suave, entendeu? Ficou lindo. Aí o cliente fala, mas é só o botãozinho, entendeu? Aí você fala, tá bom. Entendeu? Tá jóia? Então tá. Estão entendendo bem isso aqui? Tá. Não, fica tranquilo. Vocês não estão entendendo direito, estão com dúvida. Pode ficar tranquilo. Vamos fazer bastante exercício para entender isso. É porque assim, esse negócio é um negócio que você tem que acompanhar toda a construção junto comigo. Como está gravando o vídeo, você assiste 293 vezes. E refaz isso umas 854. Para você aprender, é sério mesmo. Tem que repetir. Só para você aprender, vou botar o botãozinho lá. Exato. Só para você aprender, vou botar o botãozinho lá. Tá? É assim mesmo. Tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. Até você entender. E usar o console para você ficar brincando com ele. Tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar esse comando aqui, ó. Esse comando aqui do console, que nós acabamos de fazer, eu vou colocar no botão. Eu vou procurar esse botão. Eu vou procurar esse botão. Onde que nós criamos esse botão? Não é aqui? Na imagem? Não é na imagem? Eu tenho que, de alguma forma, colocar nessa imagem uma ação de clique. Se essa imagem estivesse lá dentro da tag, estivesse assim, ó, img, dentro do html, ia ser tranquilo. É só colocar aqui, ó, onClick. OnClick nela e chamar aquele comando. Se estivesse aqui. Só que como essa imagem, ela está sendo criada pelo JavaScript, eu não posso simplesmente colocar onClick nela. Eu tenho que, eu tenho que dizer o seguinte. Eu tenho que falar assim, ó, imagem... É... Eu vou configurar pra você um evento. Aí ele tem esse comando aqui, ó, add event listener. Esse comando, ele fala assim, coloque uma ação de evento na imagem. Pode ser na imagem, pode ser na... Em qualquer coisa, esse add event listener, o que ele faz? Ele coloca uma ação... Uma ação de evento, por exemplo, um clique, passar o mouse em cima, naquele botão. Tá? Aí, nesse caso, nós temos que dizer, tá, beleza, qual que você quer colocar? Aí eu tenho que dizer pra ele que eu quero o clique. É como se eu estivesse colocando na imagem assim, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Ó, img, né. Aí, src, já está ali. Nem vou pôr o src. OnClick. Igual alguma coisa aqui. Quem que eu quero chamar aqui, ó. Quem que eu quero chamar quando eu der o clique na imagem? Esse aqui, ó. Esse comando, ele está fazendo isso aqui com a tela. Que a gente já conhece. Quando eu der o clique, eu quero chamar o quê? Quem que eu quero chamar? Lembra daquele comando que nós falamos lá? Lista, né? Lista.excluir. Que é o comando que eu dei aqui, ó. Lista.excluir, ó. Lista.excluir. Excluir quem? Excluir quem? Quem que eu quero excluir? Eu quero excluir. Eu tenho que passar aqui, ó. O quê? O conv2, o conv1, o conv0. Não é esse que eu tenho que passar? Entendeu? Só que esse cara aqui, ó. Lista.excluir. Depende. Na hora que eu cliquei no botão adicionar, qual dos conv que ele está criando? Raciocina comigo. Quando eu cliquei no botão adicionar, qual dos conv que ele está criando? Se é a primeira vez, é o conv com o id 0. Se eu cliquei de novo adicionar, quem que é o conv que ele está criando? É o conv1. Depois é o conv2. Então, esse cara aqui é o conv que ele está criando no momento. E na hora que eu estou criando o convidado na lista, eu já também estou criando o botão B, não estou? Então, eu já pego esse mesmo ID dele aqui, ó. Que eu estou criando para colocar na div. Eu já pego emprestado para colocar no meu botãozinho de excluir. Olha só. Opa! Lista constituída. A function não é uma função. Realmente não é uma função. Então, esse cara aqui, o que ele quer? Ele quer que você faça isso aqui, ó. A sintaxe do evento lista é assim, ó. Crie uma function. Não se preocupe com isso. Abre e fecha as chaves. Aí você coloca o comando que você quer. É a sintaxe do ad event list. Ele funciona dessa forma. Ele fala assim, ó. Crie uma function. A fecha o quarentenho. A fecha as chaves. E aí você coloca o comando que você quer. Você não põe o comando direto. Tá? É uma regra descrita dele. Então, deixa eu só verificar aqui. Adicionei. Ó, adicionou um botãozinho. Certo? R. Outro botãozinho. Cliquei nele. Não é uma função. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Daí a gente vai fazendo. Esse cara aqui, ó. Lista. Realmente não é. Porque o lista foi criado lá embaixo. Tá? Deixa eu tentar aqui com o this. Que eu já vou explicar pra vocês o que vai ser o this aqui nesse caso. Tá? Pessoal, então é o seguinte. Tem um outro jeito de nós trabalharmos com inclusão de atributo. Tá? De evento numa imagem. Sem ser por meio do event listener. Que eu tinha acabado de colocar pra vocês aqui. Tá? Então, o event listener é uma forma de trabalhar. Tá? Só que eu só me equivoquei aqui com relação às functions. Como eu ainda não ensinei functions. Tá? Então, eu não vou entrar nesse modelo. Nessa forma de incluir uma ação de clique no botão. Embora ela exista. Tá? Mas eu vou deixar pra passar ela quando a gente já tiver estudado as functions. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de nós usarmos esse modelo, add event listener. Vamos deixar de mais pro futuro. Vamos usar o mais simples. Tá? Que é o set attribute. Então, é uma forma muito simples de você setar um atributo num elemento. Nós fizemos isso na mão aqui. O via ponto. .src. Foi bem tranquilo. Foi uma forma de setar o atributo. Esse é um jeito. Nós colocamos img.src e o valor. Esse é um jeito. Tá? De setar um atributo. Agora, quando é evento, ação, vai disparar uma função. Então, nós podemos utilizar um outro formato. Que é o seguinte. Que é assim. Set atributos. Pronto. Você tá setando um atributo chamado onClick. Você tá falando o seguinte. Eu quero que você vá lá na img e coloque onClick. Um atributo onClick. Só que o que esse onClick tem que fazer? Você quer que ele faça o seguinte. Esse onClick, ele tem que chamar a minha lista.excluir. Ele tem que chamar a minha lista.excluir. Quem que é a minha lista? Porque nós estamos simplesmente repetindo o mesmo comando que estava no console. Aqui nós temos que colocar o quê? Conv 0 ou conv 1 ou conv 2. Entre aspas. Perceba que quando você coloca lá no onClick, você tem que chamar esse comando entre aspas. O excluir tem que estar entre aspas porque é um texto. Só que como já tem uma aspas aqui fora, tá vendo? Então, você tem que repetir aspas aqui dentro. Só que você não repete aspas dupla. A gente põe aspas simples ou apósperas. Mas a gente chama de aspas simples. Certo? Por quê? Porque já existe aqui o comando lista.excluir. Já está dentro de um par de aspas. Então, eu tenho que colocar um par de aspas simples para não conflitar. Se eu fizer isso aqui, dá conflito. Das aspas. Então, isso aqui é uma regra de sintaxe. Beleza? Sim. Aspas duplas e aspas dentro de aspas é aspas simples. Aspas dentro de aspas é aspas simples. Essa aqui é a regra. É esse comando que nós queremos montar. Então, nós estamos falando assim. Dentro da imagem, set um atributo chamado onClick. Ou seja, ele já colocou onClick. Agora, coloque esse comando vincular a esse clique. Então, eu vou apagar esse function aqui porque eu não ensinei ele ainda. O comando é esse daqui. Certo? Só que esse comando, ele é um texto. Do ponto de vista do HTML, como ele vai ser escrito lá dentro do HTML, ele é um texto. Então, eu coloco entre aspas o texto, que é esse aqui. Lista excluir, mais o nome da minha id, que é conv0, mais, olha só, as aspas. Isso aqui é concatenação. Eu estou juntando um pedaço de texto, mais um outro texto, mais outro texto. No final, a soma desse texto, ele tem que ficar esse aqui. Aqui, lista, ele fica assim, lista.excluir, excluir, entre parênteses. Aqui, div0, quem que vai ser? Conv, perdão, div.id. Ou vai ser conv0, ou vai ser conv1, ou vai ser conv2, ou vai ser conv3, eu não sei qual vai ser. Só que percebam que está sendo aspas ainda. Ele está direto, ele só juntou esse cara com esse da esquerda e com esse da direita para formar essa combinação de caracteres, que no final é um comando. Então, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui e colocar aspas, assim, para ele ficar assim. Então, eu venho aqui, antes dessa aspas, eu coloco aspas, aspas. Essas aspas simples, ela é para dar esse efeito aqui, esse resultado. Isso aqui que é o comando. Então, eu vou apagar isso daqui. Vou deixar só isso aqui, para vocês visualizarem. Esse comando, eu vou deixar ele do lado, certinho, como que é. Primeiro acompanhe. Esse aqui é o comando. Então, ficou assim. O comando final, o resultado final dessa linha é isso aqui. Só que muda, tá? Não vai ser conv0, conv0, conv1, conv2, conv3, eu não sei qual vai ser o conv da vez. Nós fizemos toda essa linha, para ele conseguir colocar esse onclick na imagem. Isso aqui. Essa combinação, tá? Isso aqui é uma concatenação. Do lado de cá, nós temos um texto, e do lado de cá, nós temos outro texto. Mais um conteúdo que é variável, para que no final a gente tivesse isso daqui, ó. Então, ao salvar esse cara aqui, vamos visualizar. Olha o que nós temos. Assustina comigo. Digitar é o menos importante agora. Pega bem o que nós estamos falando. Ó, se eu vier aqui, ó. Coloquei o A, A, A. Coloquei o B, B, B. Vamos olhar o que ele está gerando para cada botão. Então, cliquei aqui, olha só o que ele fez para o A, A, A. Ele falou assim, ó. No botão A, 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 tá vendo? Nessa imagem aqui, ó. Eu estou colocando onclick, lista.excluir.conv0. Ele fez isso. Deixa eu ver aqui o BBB. Se eu abrir aqui o BBB, ele fez a mesma coisa, só que lista.excluir.conv1. Tá vendo? Ele montou exatamente aquele comandinho que nós tínhamos treinado no console. Conv0, conv1. Ele montou para nós, ó. Se eu vier aqui e montar mais um cara, ó. CCC. Automaticamente ele criou mais uma lista, mais um item, certo? E colocou, vou excluir, conv2. Tá vendo? Aí. Então, quer dizer que se eu vier aqui e clicar nesse cara, ele já dispara aquele comandinho lista.excluir.conv2. Lista.excluir.conv1. Lista.excluir.conv0. Se eu fizer uma inclusão nova aqui, qual vai ser o conv agora do botão excluir? Conv4. Olha só. Se eu mandar inspecionar o elemento, esse cara é o conv3, né? Era 0, 1, 2, esse é o 3. Esse é o conv3. Então, ele cria um id com o conv3 e o excluir repete. Se aproveitou o mesmo conv que você usou para criar aqui, é o mesmo conv que você usou para juntar com esse comando. Lista.excluir. Então, ficou bem dinâmico, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês treinem bem esse exercício. Porque ele é uma soma de conhecimento de tudo que a gente viu até agora. Você viu, ele pôs concatenação de string, né? Ele colocou... nós vimos aqui criação de comandos dinamicamente, criação de elementos do dom, tá? Então, ele tem uma série de coisas escondidas aqui dentro. Então, a partir de agora, eu vou passar exercícios relacionados a isso. Tá? Eu nem vou perguntar se vocês entenderam. Tá bom? Você fala... Entenderam? Mais ou menos. Com dúvida. E é claro, é assim mesmo. É muita coisa. Para você que está vendo isso pela primeira vez, é bastante coisa. Então, você tem que rever, 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 refazer, 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 tá? Então, eu vou passar exercício para vocês.